Elsa! Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco! Vá embora, Anna! Tudo bem! As luvas vão ajudar! Viu? Encobrir? Não sentir! Não deixar saber! Você quer brincar na neve? De alguma coisa Que eu não sei! Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até com os quadros das paredes Já falei! Firme aí, Joana! É meio solitário Tão vazio assim Só vendo o relógio andar Elsa! Por favor, me escuta! Todos perguntam sem parar E me encorajam E me encorajam Para te dizer Mas espero por você Me deixa entrar Só temos uma outra O que vamos fazer? Temos que decidir Temos que decidir Você quer brincar na neve? Temos que decidiram Um dia